Olá, eu sou Luisa Francesconi, mezzo-soprano ítalo-brasileira, e estou aqui para agradecer a Naxos, em espanhol, pela gravação do disco com a obra de Dom Pedro I, junto à Filarmônica de Minas Gerais. O Dom Pedro I, além de compositor, foi o imperador do Brasil, o primeiro imperador do Brasil, no século XIX. Nesse disco, eu faço alguns solos, como o Te Ergo, e essa e outras peças estão na playlist Nuestra Música, da Naxos em Espanhol. Vai lá, ouça, assine! Um beijo, obrigada!